O parte 2 vai começar com essa cena deles pulando, saindo do avião lá com os carros. Tem data pra parte 2? Não, deve ser... Normalmente é um ano sim, um ano não. Então ano que vem não deve ter... Ô Iris, só fica aqui, ó. Se vocês me aguentarem mais uma vez... Vai ser 2025. A gente vai falar... Então eu volto aqui na parte 2 e a gente vê se a nossa teoria bateu. Cada um vai dar uma teoria de como que o Toretto se salvou. E vamos ver quem acerta daqui a alguns anos. Manda, Gabi. Ele pulou na... Ele prende a respiração. Não tem o que mais fazer. O que ele vai fazer? Cara, mas é uma tonel... Várias toneladas de água vindo numa avalanche. Eu não me surpreenderia... Vai aparecer um bunker. Se o John Cena volta pra salvar ele, tá ligado? Mas ele volta com o quê? Ele volta com o jato dele. O cara tinha um planador que tinha formado um caiaque em cima do carro. Nossa, é verdade. É verdade. Sabe que ele vai puxar o planador de novo? Ele já descobriu que o planador na verdade sobe. O planador caiu? O que que deu com ele? Eles pousaram lá, né? Eles foram pra Portugal, eu acho. É, mas assim, eu acho que vocês estão certos... E tem cara de que alguém vai salvar. Que vai aparecer alguém e vai fazer... Não, porque ele se salvar ali, cara, meu... Cara, na minha... Só que não dá pra esperar nada também. Tá. Alguém vai... Eu também, tá. Todos de acordo que alguém vai salvar. Quem vai salvar agora? Quem vai salvar? Eu digo que é o John Cena. O Jacob. Porque ninguém morre. Faz todo sentido a tua. A tua faz todo sentido. Porque, ó... Eu sei o que vai acontecer. Eu matei a charada. Os outros caras estão lá no avião, que teoria caiu. A Gal Gadot tá lá salvando a Letty e a coisa. Mas onde é que me diz uma coisa? Onde é que a Gal Gadot tá? No submarino. No gelo? No submarino. Mas não tem como ela chegar lá, cara. Mas como é que tu sabe que foi ao mesmo tempo? Não, 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 não. Pode ter sido... Pode ter sido bem. Será que ela salvou antes ele? A represa... Eu acho que eu matei... Ele já tá, então, dentro do submarino. Eu acho que eu matei... Não, eu acho que ela vai salvar no... Ela já tá na represa? Como é que o nome daquela represa? É isso. É o mais fácil de fazer. É no Transformer, aparece. No Transformer, exato. Cara, olha só. Eu acho que... Eu acho que eles vão se salvar por alguém. Esse alguém é alguém que tá dentro do avião que caiu. Pra mostrar... Não caímos, a gente se salvou. Vai ser tipo um negócio que alguém saiu do avião. Submarino em Rio é coisa de filme de The Rock. Mas eu acho que é, cara. Eu acho que é isso. Acho que é ótimo. Cara... Aí, falando na cena pós-crédito, né? Já sabemos que temos The Rock novamente. Ah, é? Tem isso. Ah, ele aparece também? Ele aparece no final. Ele aparece... O que eu assisti é a primeira vez. É, só pra falar, ó. Vai ter The Rock. Vai ter o último e vai ser comigo. Então, alguém... Algum da... Quem tá naquele avião que caiu, vai se salvar voando. Com alguma máquina voadora. Essa máquina voadora vai servir pra salvar eles. Certo. E eles vão vazar voando. Eu compactuo... Não sei se voando. Eu acho que eles vão vazar de carro. É, faz mais sininho. O carro vai virar um... O carro vai voar, pô. O carro voador. Pode ser anfíbio o carro. Ah, pode. Pode ir pela água. Eles vão surfar. Não teve carro na água ainda. Carro na água. Eu falei que talvez o Jacob volte de mortos e salve ele de novo. Não, eu acho que ali é muito perto. Eu acho que o Jacob vai voltar pra salvar alguém, mas vai ser mais pra frente. Talvez... Se tiver três partes, vai ser só na parte três. Eu acho. Não, eu acho que ele volta no dois. Não. Ele morre de novo e volta em três. Pô, mas aí a gente vai ter The Rock e John Cena. Porra, é isso? Mas eu acho que o que eles querem fazer... O que eles querem fazer é botar... Vai ter. Eles querem montar os Vingadores, entendeu? Porque no último filme eles querem que traje todo mundo. Pô, mas tá virando quase um Mercenários essa porra. Daqui a pouco vai ter o... Mas é mais que Mercenários. Tem tudo isso. Cara, e com certeza a cena final vai ser o almoço clássico com o Brian junto. Como vai aparecendo. E o CGI foda. Eu digo mais, com o Jason Momoa almoçando junto com eles. Não, não. Esse aí vai morrer. O Jason Momoa vai de base. Vai virar brother. Vai virar brother. Eu tenho certeza que vai virar brother dele. Mas ele é dodói da cabeça, não tem pouco. É, então. Talvez você seja um personagem que não vira do lado do bem porque ele é dodói. O Coringa, tá ligado? Pô, a cena do bicho trocando ideia com os dois caras que ele matou... É bom, cara. Pinta da unha deles. Pinta da unha. Mas eu achei um puta de um personagem. Eu achei massa também. Não, tá bom. Tu pode ter uma galera que tem mais de um rir. Não, é um personagem que começa muito ruim e tu começa a entender ele no meio do negócio. Sabe quem que eu remeti ele? O Coringa. Mas a ideia foi essa mesmo, eu acho. Ele é meio Coringa. Pô, eu achei vergonheira, não achei bom. Mas tá bom. O... O que eu ia falar? Então, eu aposto... Ele deu três queijos, né? Deu três queijos. Três queijos. Eu aposto que é em submarino. Eles vazam no submarino e... Tá, eu voando e alguém do... Não cabe um submarino lá, cara. Voando e alguém do... Ah, eles dão um jeito. Cara, é o vlog curioso. Essa indagação não existe. Essa indagação não existe. Essa é a mais de boa que dá pra fazer. O Irineu falou que é... Alguém... Quem que salva? Quem que salva eles? Eu acho que tu não deu o chute, hein? Alguém de carro... Quem que vai se salvar? Ah, vai ser alguém de carro, é. Carro Amphib. Alguém de carro Amphib. E quem é esse alguém? Quem que tava no avião? O Roman? O Ted e a Mina? O Ted e a Mina? Ah, o Hunterman, não. O The Rock, porra! Vai ter que aparecer no último filme. Pode ser. Mas daí, o que ele vai fazer, velho? Ele vai vir do céu? Mas é que... Cara, não existe essas indagações em Velocity Funeral. Ele pode se materializar. Ele vai virar uma pedra. Ele vai ser de uma pedra. Ele vai virar uma pedra e se jogar. É que a cena pós-crédito do The Rock, ele não tá... Não parece estar no mesmo... Ah, mas assim, que nem eu te falei do... Do submarino, pode ser com ele, né? Pode ser que aconteça muito antes. Tipo, não dá pra saber em que espaço... É a linha do tempo não se respeita. Ah, não, se bem que o The Rock tava naquela casa lá, né? Então, ali... Ah, e eu preciso falar uma coisa. Eu falei em off pra vocês. Cara, isso ia ser bizarro. Mas eu acho que o Will Smith vai tá na próxima. Cara, tu... Porque na cena que aparece o pai do Toretto numa fotografia... Aparece por meio segundo. Mas eu achei muito parecido. Eu achei muito parecido com o Will Smith, cara. O Will Smith, tipo, feito como se ele fosse jovem. Eu devo tá... Eu não sei se eu tô viajando, mas se alguém também viu isso, comenta aqui no YouTube, cara. Mas é que no filme, no 9, aparece o pai... Ah, se bem que o filho também era branco e depois virou... É, não dá pra ter... Nem isso eu respeito. Não dá pra ter no 9 e o pai dele é branco também.